Música Isso, né? Música 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 Meu coração é vermelho, meu coração é vermelho Me vermelho, meu coração é vermelho Tudo é garantido para a volta deverá Tudo é garantido para a volta deverá Me vermelho o burral A ideologia do mamã ele é vermelho Me vermelho a paixão Ela do dia político não mora ele é vermelho Me vermelho o burral A ideologia do mamãe é vermelho Me vermelho a paixão O corpo da silva alimentara é vermelho Bota a minha voz! A cor do meu papo que tem o som da minha voz Se me perdoe a minha vez! Fala, fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Se agressou A única loucura do meu amor Fala, fala, fala! Vai, mano! Tinha lá, ela tá filmando! Eu sei! A cor do meu papo que tem o foco, que tem o som da minha voz Sinto vermelho, 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 vermelho de vermelho O velho comunica, se a minha sou, a um do meu corpo, meu amor O brilho do meu pé, com a expressão da minha cruz É vermelho, meu coração é vermelho É vermelho, meu coração é vermelho Tu tem garantida quando a volta deverá Tu tem garantida quando o sol vai perecer É vermelho, 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 vermelho Ainda é o meu dinheiro com a cor do meu pé, vermelho É vermelho, vermelho, vermelho Quando eu me peço, eu me peço, eu me peço, eu me peço É vermelho, 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 vermelho A ideologia do papo é vermelho A ideologia do papo é vermelho Vermelho, vermelho, a paixão O papo é a desilíduo, vermelho, vermelho O burral, a ideologia do papo é vermelho Vermelho, vermelho, a paixão O papo é a desilíduo, vermelho, vermelho Fechou! Pra cima deles, galera!